E aí galera do canal do Niki, beleza? Olha lá, faz tempo que eu não trago aqui pra vocês, eu tô trazendo de primeira, passo a passo, com calma, como que faz um Snug Prister. Quer aprender? Vem comigo! Galerinha, como vocês podem ver, eu já fiz a marquinha do Snug. Ele vai sair aqui atrás, tá vendo? O que a gente faz? A gente vem daqui pra cá e empurra. Saiu, você vai empurrar o máximo possível do cateter, por quê? Você precisa voltar com o Prister, porque se você colocar o Prister daqui pra lá, você não consegue rosquear a bolinha, entendeu? Então a gente vem aqui, ó, vai encaixar o Prister aqui, aquela reboladinha no cateter. Não tem problema em apertar o cateter não, tá pessoal? Por quê? É o Prister que você só vai empurrar. Puxou, chegou no Prister, empurra só o Prister, ó. Só o Prister. Saiu aqui, fica mais fácil pra você pôr a bolinha. Se você tivesse feito ao contrário, teria mais problema pra colocar a bolinha. Fechou? Eu vou finalizar o vídeo e já mostro pra vocês como ficou naquele detalhe. Olha lá, galerinha, ó. Ó que da hora que ficou. Ela já tinha feito um Prister no Helix agora comigo. E fez um Snug. Fechou? Então é isso mais uma vez, galera. Mais uma vez finalizaram o vídeo. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui!